Eu acho que falta essa sensibilidade no crítico. Peter, você não é crítico pra dar sua opinião, eu sei, mas é aquela opinião de coração que eu tô dando pra vocês. Eu acho que falta o crítico chegar e analisar um filme não somente como a sétima arte, aquela coisa de Almodóvo, aquelas coisas cascagrossas pra caramba, né, que porra, eu não manjo do que esses caras manjam. Mas eu acho que falta ele analisar o propósito do filme. Se o filme é feito pra povão, porra, cumpre o propósito, concorda? Porque se você quiser se guiar pela opinião do crítico, você vai querer saber do crítico, porra, esse filme é bom ou não é pra mim assistir, não pra você assistir. Eu penso assim, e vocês? É verdade. Por isso que se você for ouvir a opinião do fã, né, a opinião do público geral, ela vai totalmente na contramão da crítica. No Rotten, o score da audiência normal, nozes, é de incríveis 90% de aprovação. A cada 10 pessoas, só uma que não gostou. Provavelmente é um crítico, né, que não tem cadastro lá. Ou seja, o povo tá todo curtindo esse filme. Enquanto no Metacritic, a média de nota de 10 horas foi 74, né, um pouquinho mais baixo. Então, quando a nota começa a ir pro povão, o resultado que você tem é completamente diferente. É o oposto, é o oposto. Só você pegar a She-Hulk, por exemplo, quer ver? She-Hulk tá com 85% de aprovação dos críticos, e a galera no geral, a audiência no geral, 34%, né, o público no geral deu 34%. Crítico adorou She-Gulk. Pra maior parte da crítica foi maravilhoso, né, cheirosíssimo, né. Pra maior parte do público foi uma bosta. Só aí você percebe que, pô, são as bolhas completamente diferentes. São pessoas que pensam completamente diferente. Fora que série tem até um problema diferente dos filmes, né. Muitos avaliam as séries nos episódios iniciais delas, né, dos episódios iniciais das séries, né. Às vezes no primeiro episódio, e não fazem nenhuma reavaliação no site depois. Então, assim, alguns números podem se inflar, deixar a avaliação da série melhor, se no começo da série ela for ótima. Ela for boa pra caramba, né. Você imagina, eu vi só um primeiro episódio, porra, She-Hulk é maravilhoso. Curti pra caramba, deixei minha nota, ela foi embora. Aí os outros seis, sete episódios são uma bosta, como é que eu vou falar? Como é que eu vou voltar? Eu consegui fazer isso pra vocês. No início eu tava esperançoso que seria uma série bacana, mas não foi, né.